Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Bom, mas antes de fazer a análise eu queria falar com vocês algo muito sério. Nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas, as visualizações do nosso canal caíram demais, dos nossos vídeos. Isso é devido a várias políticas que o YouTube está colocando para poder distribuir o conteúdo. Então pessoal, eu queria pedir realmente um favor de coração pra vocês, que vocês possam curtir os vídeos, pessoal. Começou a assistir o vídeo, já dá aquela curtida, pois isso mostra para o YouTube que o vídeo é interessante pra você. Assim o YouTube vai poder distribuir os nossos vídeos. Aí a gente vai incentivar a gente a gravar cada vez mais conteúdo pra vocês. Tá bom pessoal? Então faz aquela força, dá aquela curtida, ativa também as notificações, porque é muito importante, senão você não vai receber. Eu tive comentários nos últimos vídeos que falavam assim, nossa, eu achei que você não gravava mais vídeos. Porque as pessoas não estão vendo mais os vídeos, não estão sendo mais exibido pra elas. Então por quê? Por causa disso, é importante que vocês curtam o vídeo, comentem o vídeo também. Assim a gente vai gravar cada vez mais conteúdo legal pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a análise de hoje. A luva que eu trouxe aqui, pessoal, é uma luva que eu acabei de comprar. É uma Adidas Predator Pro Ultimate. É galera, eu já mostrei uma luva dessa linha Ultimate aqui no canal. Tá? Mas eu vou mostrar essa aqui pra vocês, que é a versão 2019. Eu já havia mostrado pra vocês esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, que é o modelo 2018. Aí a gente vai fazer uma pequena comparação aqui entre os dois modelos, tá? Ver se a Adidas evoluiu, se a Adidas não evoluiu. Tá? Então é bem legal a gente fazer essa análise. Agora, o que eu quero falar pra vocês, que eu mais me impressionei, foi com o preço que eu paguei nessa luva. Se você entrar hoje na Netshoes, eu não sei se ainda tem, tá? Mas ela tava custando 379, essa luva aqui. E gente, essa luva, pra quem sabe, ela é a top de linha da Adidas. É a luva mais cara da linha. E lá na Europa, ela é vendida acima de 100 libras na Inglaterra. Então eu não sei como diabos a Netshoes consegue vender aqui no Brasil por esse preço. Eu acredito que ela, essa luva, ela foi pra um preço promocional, devido a diversas reclamações e trocas que possíveis clientes tiveram com esse produto. Eu vou falar pra vocês por quê, tá bom? Já, já. Vamos começar a analisar então aqui a embalagem da luva. Infelizmente, galera, todas as luvas novas da Adidas, principalmente as top de linhas intermediárias, elas estão vindo agora nessa caixa. Elas não vêm mais naquela bolsinha. Essa bolsinha dá bem legal, eu gosto, porque você pode levar a sua luva pro jogo aqui dentro. Eu acho que é bem mais usual uma bolsinha dessa. E agora não, eles mandam nessa caixa dura aqui, né? Que não vai servir pra nada, né? Dificilmente você vai guardar a luva dentro dessa caixa. Aí vamos lá, a gente vai abrir aqui, né? Temos as mesmas especificações que tem na bolsinha, agora tem na caixa. Vamos ver aqui esta luva. É aquele tipo de luva, pessoal, que eu gosto, né? Luva bastante robusta, né? Luva estilo armadura mesmo, né? Por que, galera, que essa aqui é a Ultimate? Por que que ela é um modelo top de linha? Porque além dela ter proteções de dedos removíveis, diferente do modelo Finger Save, se você comprar a Adidas Predator Pro Finger Save, as proteções não são removíveis. A Ultimate, sim, são removíveis. Tem um zíper aqui. E além dessas proteções de dedo, ela também tem proteção no pulso. Aqui no pulso que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas vamos começar analisando aqui o dorso da luva. O dorso da Predator eu gosto muito dessa área emborrachada. Vou mostrar um detalhe pra vocês aqui. É uma borracha bastante espessa, o que garante muita durabilidade. E é um bom soco na bola, né? Na hora de você dar aquele soco, a shock zone aqui é muito, muito boa. E ficou diferente, né? O desenho, eu vou mostrar pra vocês, eu vou comparar já já. Ela tem uma espécie de glitter prateado por cima da tinta cinza, ó. Bem, bem interessante. O material dela é um tecido, não é neoprene, não é mesh, é um tecido grosso. Eu não sei o que é. Aí a gente vai abrir aqui, ela tem aquela munhequeira de duas voltas, porém essa munhequeira aqui, ela é removível, tá bom? Essa é uma das diferenças para o modelo anterior. Tem a munhequeira removível. Aí nós temos aqui o corpo, né? Todo em tecido. E esse modelo aqui, o 2019, ele já usa a palma, o RG 2.0, tá? É a palma 2.0, aqui da Adidas. O modelo anterior usava a IvoZone, né? Aquela palma cinza e branca. Eu ainda não provei uma luva 2.0. Essa vai ser a primeira que eu vou provar, esse látex 2.0. Pra quem não sabe, a Adidas atualmente tem dois modelos top de linha. A 2.0 e a 1.0. A 1.0 é a que tem maior grip, porém a durabilidade é muito, muito baixa. Muito, muito baixa. Eu acredito que a 2.0 é um equilíbrio ideal, perfeito entre grip e durabilidade. Então eu optei, sem dúvida alguma, em comprar uma luva 2.0, ao invés de comprar uma 1.0. Tá bom? E ela tem aqui aquele corte flat, né? O corte reto, totalmente reto, com mexe entre os dedos. Um roll finger negativo aqui no dedão, né? Um roll finger com uma costura negativa aqui. E tem também a área de abrasão, que é uma outra camada de látex, né? Pra aumentar a durabilidade dessa área, que eu gosto bastante. E vamos ver a cinta elástica de duas voltas. Tem aqui um puxador também pra ajudar você calçar. E eu vou mostrar agora as proteções de dedo dela. Vamos abrir aqui, tem o zíper. Eu vou tirar. As proteções são as proteções da Adidas. É uma proteção própria da Adidas, tá? Você só encontra nas luvas da Adidas. Elas parecem um pouco frágeis, tá? Parece. Não sei, ainda não quebrei uma pra ver. Mas parecem ser frágeis. E aqui, se a gente abrir aqui, tem outro velcro do lado de dentro. Aonde vem a proteção de pulso. Olha só. Que pra poder deixar, dá uma estabilidade maior aqui pra essa área. Aí, vamos lá ao grande defeito dessa luva, galera. Ai, 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 viu? Olha, vamos falar primeiro das qualidades. O látex é muito bom. Não usei ainda, mas pelo que eu sei, é muito bom. Choque zone sensacional. As proteções de dedo também são boas, são flexíveis. Tem a proteção de pulso. Mas tem duas coisas que me incomodam muito nesse modelo. Duas coisas. E que, infelizmente, não foram consertadas. Referente ao modelo 2018. Tá? O que é? Primeiro, o tecido. Esse tecido aqui, ele é muito grosso. Então, quando você joga com a luva molhada, ela fica muito pesada. Naturalmente, no seco, ela já é uma luva pesada. Se você molhar, jogar na chuva, ela vai ficar muito, muito pesada. É um tecido difícil de secar. Você lava, ela tem que ficar muito tempo ao ar livre, né? Na sombra, pra poder secar direitinho. É um tecido muito chato de secar. Mas, a pior coisa dessa luva que eu acredito que gerou muitas devoluções e muitas reclamações é a munhequeira, pessoal. Essa munhequeira pra calçar é uma tristeza, gente. Vocês não fazem ideia. Essa luva aqui é tamanho 10. Eu uso 9. O meu pulso não é largo, gente. O meu pulso é bem normal. Não tem o pulso largo. Imagina se eu tivesse. Dá uma olhada como é pra calçar essa luva. Detalhe, eu tô sem a outra na mão. Vamos calçar só a direita. Vamos ver como é. Aí, pronto. Foi. Não foi. Vamos colocar uma. Aí, a gente passa aqui a cinta. Pronto. Fechou. Bonita, né? Luva linda. Agora, vamos colocar outra. Vamos colocar outra aqui. Vamos ver se dá pra colocar uma luva com a outra na mão. Meu Deus. E agora? Eu ainda não testei. Eu não fiz isso ainda, tá, gente? Eu não usei a luva ainda. Eu não tinha tentado, mas... Mas é uma piada, galera. Nossa. Não vai, gente. Meu. Na boa. Na boa. Não sei o que eu faço. Ó, vou puxar aqui o puxador. É capaz de arrebentar o puxador. Mas a luva não quer entrar. Ó, posso puxar com o dente, ó. Olha, olha, olha. Ai, tá indo. Já pensou? O goleiro chega em cima da hora pro jogo e tem que vestir a luva antes do jogo começar. O pessoal, vai goleiro, começa lá. Imagina. Você tem que vestir a luva assim na correria, com pressa ainda? Meu Deus. Olha, até suei pra colocar. Até suei. Não é brincadeira, gente. Difícil demais. Difícil demais. Vamos lá. Ó, ó o grip dela aqui, ó. Grip top, né? Não tenho o que falar. É uma luva assim... É uma luva assim... Ela fica um pouquinho folgada na mão. Ela é bem diferente das outras Predator. As outras Predator, elas têm um tecido bem justinho, que fica... É um tecido elástico, que fica muito bem na mão. E essa aqui usa esse tecido grosso, que além de ficar pesado, ela ainda não dá um ajuste muito legal. Os meus dedos aqui sobram bastante, aqui na ponta, ó. Número 10, né? Mas eu gosto de jogar com a luva um pouquinho maior, não vejo problema nisso. Mas, é isso, galera. Aqui tá a luva. O que que eu posso falar pra vocês? É... Eu iria jogar com ela agora nesse final de semana. Mas... Eu não vou jogar ainda, porque primeiro eu vou fazer um ajuste, cara. Eu vou levar numa costureira pra fazer alguma adaptação aqui. Eu vou ter que cortar, né? Eu vou ter que cortar aqui pra... Talvez eu vou pedir pra ela colocar um elástico aqui nessa área, pra ficar viável. Porque do jeito que tá, gente, não é viável. Sinceramente. Imagina você tá jogando, é... Acaba o primeiro tempo. Você vai vestir a luva no segundo tempo. Você tá suado. Não entra de jeito nenhum, gente. Então... Infelizmente é uma luva incrível, mas que tem um defeito assim, eu diria, ridículo. Tosco. Da Adidas não consertar. E o pior é que esse defeito, esse problema, ele vem desde a 2018. Olha só. A munhequeira é exatamente igual. Ela não tem elástico e ela é super pequena. Então, a questão é, por que que eles não consertaram esse problema na 2019? Eu comprei com a esperança que eles tinham consertado isso. Infelizmente, não consertaram. Aproveitando, vamos falar um pouquinho das diferenças das duas? Né? Vamos mostrar aqui a Shock Zone delas. Tem um desenho diferente. É o mesmo tipo de borracha, né? Mas só que o desenho é diferente. Agora tem um Predator bem grandão, mais agressivo. Aqui o Predator é bem pequenininho. Né? Olha só. O tecido é o mesmo, porém de outra cor. Esse aqui é riscadinho. Esse aqui é um tecido mais liso. Né? Essa daqui tem um puxador pra ajudar a calçar, mas que não serve pra nada, na verdade. Que nem com isso consegue. Essa aqui já não tem. Tá vendo? Ó, eles evoluíram. Colocaram um puxador. Aí aqui a gente tem a palma. É exatamente o mesmo corte. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não, ela tá igualzinha. Muda apenas o látex, tá? Ó, o EvoZone, que tem a parte cinza aqui. E agora o 2.0 é toda branca. Tá? Toda, toda branca. E gente, eu gosto muito de jogar com essa luva aqui. Ela me passa muita segurança. Um grip sensacional. Eu me sinto muito bem com ela. Até por isso que eu comprei outra. Porque eu gosto demais dessa luva aqui. Mas é isso, galera. Apesar, você pode ver. É uma luva da Adidas. Uma das melhores marcas do mundo. E mesmo assim ela vem com um defeito besta. Realmente muito, muito idiota. Porque não custa nada colocar um elástico de um lado e um elástico do outro. Mas é isso, galera. Eu vou fazer a minha adaptação. Porque eu quero usar essa luva. E é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês um teste de campo. Vou fazer um jogo e vou postar aqui. Pra vocês verem como foi a luva no teste. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos lá. Dá aquela curtida se você não deu ainda. Pra ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixa também de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gol. É o nosso Instagram. Beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!